Olha, teve várias passagens na nossa administração, esses três mandatos nossos, mas Novo Horizonte do Sul tomou outra guinada de quando a gente começou a administrar, com credibilidade, também com vários deputados, senadores, até Presidente da República investindo. Novo Horizonte do Sul nós conseguimos fazer mais de 330 casas habitacionais. Asfalto praticamente em todas as ruas da cidade deixamos com asfalto. Essa parte também, depois o outro loteamento novo, com várias casas habitacionais também, onde o povo pôde dar uma expandida boa. E a parte da agricultura, que nós sofremos bastante com duas chuvas pesadas, que foi em 2010, 2017, e também hoje tem ponte de alvenaria, as pontes de concreto, as estradas levantadas, a parte de agricultura também, deu uma realçada totalmente diferente que era antes. Oh, Nabilinda, eu tenho uma facilidade porque eu cheguei em 1993 aqui como comerciante, era para mim ser um caminhoneiro, meu pai, minha esposa ia tocar o comércio, e aí eu era para mexer com caminhão, eu ia fazer transporte. Mas Deus deu totalmente diferente a minha caminhada, Ele mudou a caminhada. E hoje nós estamos aqui em Nova Horizonte do Sul com a população, onde se adaptamos muito bem no lugar, com um povo hospitaleiro, um povo muito humilde, um povo acolhedor, que também a gente veio de uma família lá do Paraná, também de um lugar pequeno, onde se encaixou junto com a população de Nova Horizonte do Sul.